Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é terça-feira, 17 de março, agora são 12 horas e 5 minutos, nesse momento a nossa bolsa em alta de 1,9%. Ontem foi um dia de muito nervosismo no mercado, as bolsas do mundo inteiro caíram forte, passamos por mais um circuit break e a nossa bolsa encerrou o dia com uma queda de aproximadamente 14%. Hoje os mercados estão um pouco mais calmos, depois que bancos centrais de vários países anunciaram as medidas que eles irão adotar para combater os efeitos do coronavírus nas suas economias e nós vimos que ontem também o Ministério da Economia anunciou um pacote de até 150 bilhões de reais, também com essa finalidade aqui no Brasil. No vídeo de ontem, um amigo deixou uma pergunta se as ações da Gol, Azul e CVC já são uma boa oportunidade e se eu investiria nessas ações. Eu levantei algumas informações a respeito desses ativos, as ações da Gol no período aí antes dessa crise do coronavírus foram negociadas a R$ 45,00 e agora estão sendo negociadas na casa dos R$ 8,20, R$ 8,20. As ações da Azul chegaram a valer R$ 65,00 e agora estão sendo negociadas pouco acima de R$ 15,00, R$ 15,50, R$ 15,40. Então, são ações que nós já vimos que tiveram uma queda muito forte, como eu tenho falado aqui nos vídeos, são empresas que estão sendo mais afetadas por toda essa crise causada pelo coronavírus e é claro que a gente não pode, de maneira nenhuma, subestimar os possíveis danos que o coronavírus ainda pode causar nas economias, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Nós vimos que os Estados Unidos chegou a tomar algumas medidas mais extremas, como restringir os voos que vinham da Europa, outros países também estão estudando possivelmente fechar suas fronteiras. Aqui no Brasil, a gente ainda está levando uma vida aparentemente normal, mas a gente não pode deixar de pensar o seguinte, se caso o vírus começar a se alastrar e o número de infectados começar a aumentar demais, o nosso governo pode tomar algumas medidas mais restritivas e proibir também a população de sair das suas casas, como aconteceu na Itália. Então, essas companhias aéreas vão continuar sendo muito prejudicadas caso isso venha a acontecer e elas são afetadas também por um outro fator que é o dólar. O dólar está batendo recorde atrás de recorde. Então, eu não investiria nessas ações, principalmente se fosse visando longo prazo, porque eu acho que as empresas estão muito fragilizadas nesse momento. Investir em renda variável já tem um risco, e investir em companhias aéreas, eu acho que o risco ele é ainda maior. Já as ações da CVC Brasil, elas também já foram negociadas a aproximadamente R$ 65,00 e agora são negociadas a aproximadamente R$ 10,15. Só pra gente poder recapitular, a empresa teve o resultado de terceiro trimestre de 2019 que veio fraco, depois disso, ela teve aquela crise provocada pela Avianca e recentemente a empresa divulgou aquele problema que foi o erro contábil que foi encontrado nos seus resultados. Então, na minha opinião, todos esses fatores acabaram fragilizando bastante a empresa pra esse momento de desafio muito grande que ela tem pela frente. repito aquilo que eu disse, é claro que a gente não pode ainda subestimar os efeitos e o impacto que o coronavírus vai ter nas empresas. É claro que a gente torce para que o melhor aconteça, mas pelo menos nesse momento, apesar de ser ainda uma empresa lucrativa e de sempre ter tido bons fundamentos, eu, no momento, não investiria nas ações da CVC. Pessoal, o objetivo desse vídeo é responder a pergunta do amigo e também deixar aqui pra vocês qual é a minha opinião, mas se caso algum de vocês tem alguma dessas ações que eu citei, isso não significa de forma nenhuma que eu estou certo e você está errado por estar investindo em alguma dessas empresas. O que acontece é apenas uma divergência de opiniões. Eu posso não querer investir em uma empresa agora e você pode querer, sim, investir nessa empresa. Fique sempre com a sua opinião e siga sempre a sua estratégia. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos, o Antônio Botelho, Paulo Santana, Leandro Aracati, o Antônio Aparecido, a Jaciara Soares e também para o Flávio Guimarães. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Desejo a todos vocês um excelente terça-feira e bons investimentos, galera!